Glória a Deus! Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro, mais uma semana aí, sendo finalizada a semana, a gente fala de segunda a sexta, sabemos que a semana termina no sábado, começa no domingo, mas para muitos a semana termina ali na sexta, semana última, embora muitos trabalhem, sábado, enfim, cada um tem a sua rotina de trabalho, mas glória a Deus que chegamos a mais uma sexta-feira, mais uma semana a qual o Senhor nos deu vida, graça e misericórdia. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta noite, trazendo a palavra aqui do Salmo 107, versículo 1 e 2. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Glória a Deus, que o diga os remidos do Senhor, que o diga todos nós, porque todos nós que estamos com o Senhor, nós somos resgatados da mão do inimigo. Então, nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado por este dia que o Senhor nos concedeu, por esta semana, Senhor. Abençoa-nos nesta noite e seguimos te louvando, te bendizendo e rendendo graças, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre e nós, teus remidos, que dizemos com alegria tudo isto, porque o Senhor nos resgatou da mão do inimigo. Glória a Deus. E agora, ó Senhor, nós estamos nas Tuas mãos amorosas. Em nome de Jesus eu orei e amém. Jesus te ama. Tenha uma ótima noite de sexta, amanhã sábado. Seremos de volta com o nosso Devocional do Dia. A paz!